Olá meu amigo, se o seu problema era um aparelho potente, seus problemas acabaram, se você queria um aparelho com... Olá meu amigo, tudo bem? Se o teu problema era um aparelho potente, bonito, com boa câmera, com a bateria excelente, seus problemas acabaram, viu? Não é de hoje que a Xiaomi vem crescendo, vem inovando em relação aos seus concorrentes. Não que eu seja um fã da marca tal XY, mas analisando cada aparelho, esses aparelhos dessa marca chinesa vem realmente revolucionando o mercado. Vamos dar uma analisada aqui na câmera dele, por exemplo, ele vem com a câmera de 108 megapixels. Isso aí foi em tira foto top, não. Ele já vem com a tela AMOLED, AMOLED é da Samsung e top, viu? Um celular muito grande, tela de 6.47 e tudo isso, sabe? Confortar para caber na sua mão. Se você toma uma mão pequena, ele ainda vai caber ainda, sabe? Porque esses celulares vem com as bordas muito finas. E esse aparelho como os outros, ele possui infravermelho, ele... Esses telefones da Xiaomi, eles também possuem um sistema turbo, sabe? Que quando você entra no jogo, ele optimiza todo aquele processo, sabe? Ele vem com NFC, vem com o carregamento rápido. Nossa, é top, viu? Imagine, sabe? Você triscou o dedo, sabe? Se sua mão está um pouquinho sujinha, se está um pouco molhada, sabe? Você triscou o dedo na impressão digital, desbloqueia instantâneo. Sabe? Não é aquela coisa que você precisa ficar pressionando, que nem acontece em vários celulares. Mesmo os tops, às vezes, deixam um pouco a desejar. Porque o que acontece? A marca vai e lança um aparelho. O aparelho X, por exemplo, né? O iPhone X ou o S10, o S11, não importa, às vezes. Aí, a marca tal esquece de colocar a bateria, entendeu? Eles colocam tudo no telefone de bateria. Eu não sei você, meu amigo, mas eu não gosto de ficar toda hora botando o telefone na tomada. Porque uma tela AMOLED ou uma tela Super AMOLED, qual seja que for, se ela é IPS ou não, esse tipo de tela, quando ela é Full HD e 4K, elas comem muita bateria. A gente queira aceitar, não. Se você vai jogar jogos pesados, é muita bateria e coloca uma bateria de 3.000 mAh no telefone, não é o caso desse aparelho, né? Não dá pra nada, velho. Não dá pra nada. E vamos ver o que ele tem mais de interessante. Olha a qualidade dessas imagens. Nossa, pra tirar foto pra lá, critão. Dá pra ver cada detalhe, até o detalhe da gota d'água. Realmente é muito mega pra câmera do céu lá, hein? Fotos noturnas, então, não precisa nem falar, né? Que deve ser uma maravilha. E... Assim, né? Você talvez esteja me perguntando como é que um cara vai fazer uma análise, né? Porque isso não é bem horrível. Uma análise de um aparelho. Você não tá com o aparelho aqui, entendeu? E... Quando você começa a mexer, isso é uma responsabilidade grande, né? Com o telefone e o celular, ou seja, o computador, você começa a ter uma percepção, uma noção, né? Só de você olhar uma configuração, você já sabe o que ele roda, e qual a taxa de frames que ele vai rodar. Esse equipamento aqui vai rodar tudo o que tem no mercado, praticamente, em relação a jogos. Se você é um cara que gosta de jogar, seja nova, fontenelle, seja freefire, PUBG no aparelho, vai rodar tudo. Do mais pesado ao mais leve. E o mais importante vem com as versões já atualizadas do Android, corrigindo todas aquelas... PUBG, aquelas falhas que tem no sistema, né? Coisas que aconteciam antes, às vezes o jogo fechava, né? Aqui você não vai ter esse problema. Por quê? Porque nós temos aqui 8... Gigas de memória errada. 8. 256GB de armazenamento interno. Nossa, é... Top, 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 top. É a máxima reiterização mesmo, né? Que é praticamente o PC Game, né? E tudo na tela do... Na sua mão, né? Na tela do seu celular. Você pode levar pra onde você quiser, não é pesado. E... Ele também tem... Tem aquelas funções interessantes. Sabe quando você tá lá no Wi-Fi e... Você esqueceu a sua senha, né? Você passa a tirar uma fotinha lá do QR Code ali... E você consegue facilmente ver a senha que tá a salva ali. Além dele com o infravermelho pra você controlar a sua televisão, som, ar-condicionado, ventilado... Essas coisas assim, que tiver infravermelho, ele vai controlar praticamente tudo. Porque ele emula muitas, muitas, muitas frequências dessas marcas, não só da Xiaomi, dessas marcas mais conhecidas... Ele emula todas, entendeu? Você tem um super controle na palma da sua mão também. E... Analisar... Analisar... Vou ver que a versão mais recente do Android, já é a MIUI 11, que é o sistema... A Xiaomi pega aquele sistema ali na MIUI, ela vai editar e cria aquela coisa em cima. A Samsung faz, a LG faz, a ASUS faz... Dessas demais marcas fazem, né? Isso gera um maior consumo de bateria, gera... Mas também gera uma maior facilidade pro usuário também, que é uma coisa super interessante. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que a Xiaomi faz, é... Ela marcar a velocidade de tudo que você faz, sabe? Você tá, por exemplo, vendo um vídeo, né? É... É interessante, né? A taxa de download que tá sendo passada, que tá sendo gasto ali... Às vezes você tá gastando mais num aplicativo, ou às vezes você não sabe quanto que você tá gastando numa rede, por exemplo... Ela vai marcando em cima, assim, se acompanha em tempo real. Isso é impressionante. Eu acho que todo celular devia vir com isso, viu? Porque é o máximo. É... Além de embaixo também, ele marca aquela coisa dos dados móveis. Ele já marca em cima também, já fica marcando. Todo dia ele marca, ele zera, sabe? E marca o que você tá gastando durante o dia. Assim, se você usa um plano pré-pago diário, você sabe quanto que você tá gastando todo dia. Além do valor total, claro, como alguns aparelhos fazem. Então, isso é muito foda. Então, é um aparelho muito bonito. É lançamento, é claro que vai vir com preço, mas cara... Mas compensa muito o aparelho desse na China, chegando em 3 mil reais. Eu acabei de consultar aqui, né? Olhando assim, direto na China. No varejo mesmo, nas lojas normais, como a AliExpress, que é o PS, essas lojas você consegue achar por 1.300, 1.600... É... 2.300, 2.600... Empolguei aqui também, né? É... Um valor desse, você não compra nem um iPhone X, né? XS, você não compra nem um Galaxy, né? E nunca nem... Imagina quanto não será, entendeu? Se você quer gastar pouco e quer ter máxima performance... Se você quer um aparelho de qualidade... Então, esse é o aparelho pra você, meu amigo. Entendeu? Se bem, faça uma boa escolha. Até a próxima.